Música O Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, o Conege, fez uso da tribuna na sessão de 12 de maio. A Sociedade Cultural Beneficente Sebastião Lucas foi um dos assuntos abordados pela vice-presidente da entidade, Salete Aparecida dos Santos. Ela também destacou a luta da comunidade negra e a abolição da escravatura. Historicamente o ato aconteceu, a gente não pode dizer que não aconteceu, mas a forma como aconteceu é que nós, movimentos, questionamos. Tivemos que lutar e ela aconteceu realmente porque precisava naquele momento, mas não tanto pelo nosso povo, mas porque o império estava se decaindo. Isso a gente já sabe historicamente. E aí assim, para nós, nós comemoramos mais o 20 de novembro. Por quê? É zumbi, zumbi dos palmares, o dia da consciência negra, porque estamos presenciando aí fatos que nos comprovam que a abolição foi só um ato político. Diariamente isso. Então, é bem complicado para nós, comunidade negra, para nós, itajaiense, para nós, catarinense, convivermos dia a dia com o racismo. Também foi realizada uma apresentação de dança para divulgar a primeira virada afrocultural. O evento vai ser no dia 21 de maio, das 9h30 da manhã às 9h30 da noite, ao lado da Sociedade Sebastião Lucas.